Como é que você faz aí? Como é que você cria? Fala um pouco pra nós aí do teu espaço, do teu plantel, né? Conta pra nós um pouquinho aí de como é o teu espaço aí pra nós, pra gente conhecer um pouquinho. É, hoje eu tenho, o meu criatório está dividido em quatro salas, né? Uma sala maior, que a gente chama de sala de fêmeas solteiras, onde fica o plantel geral, né? Inclusive com espaço para os galadores. Um viveiro, que já foi uma coisa que nós desenvolvemos aqui, e há três anos tem dado muito resultado. É um viveiro interligado com a sala das fêmeas solteiras. Então, quando chega o período de março, a gente solta todo o plantel de fêmeas nesse viveiro. E as fêmeas que estão no viveiro, elas têm uma ligação com as criadeiras. Elas conseguem entrar pra sala e sair desta sala, né? Esse viveiro, ele tem uma orientação solar, uma boa ventilação, um bom espaço pra arregoar. E depois mais umas salas, que é uma sala que é maternidade, que é uma sala fechada, com ar-condicionado, com termostato, com tudo. E uma outra sala que é uma sala de encarte. A gente trabalha basicamente com isso aí. Então, o que que acontece? De março até outubro, todo o plantel de fêmeas fica nesse viveiro. Em maio, a gente faz uma preventiva com veterinário, que vem até o criatório, tira o sangue de todas as aves, faz o exame de sangue, exame de fezes, aplica as vitaminas, faz a higiene de unha, de lipo, que retorna depois, que tá retornando agora em final de agosto, pra fazer a segunda preventiva do ano. Que é o período que nós passamos, então, as aves pra cada uma pra sua criadeira. A gente inicia a criar normalmente em outubro, né? Metade de setembro a gente já coloca os ninhos e começa, então, a criação a início de outubro. Hoje nós contamos com três galadores. São galadores que a gente vinha buscando essa genética há muito tempo. E pra nossa felicidade, os nossos três galadores hoje estão no clássico. Isso pra mim é muito importante. É muito importante.